Pessoal, Elia Júnior, hoje estou aqui no município de Diadema, juntamente com a minha equipe, para acompanhar um simulado de acidente de múltiplas vítimas. Muitas vítimas sendo socorridas, troca de tiros, um simulado que envolve o trabalho do SAMU, do Corpo de Bombeiros, da GCM, da Polícia Rodoviária, da Defesa Civil, de todas as unidades que atendem o serviço emergencial. Vamos acompanhar. Muitas vítimas, de todas as unidades que atendem o serviço emergencial.